Vamos, fia! Vamos, fia! Ah, menina! Vamos! 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 Vamos, menina! Vamos! Ah, boa! Boa, tá voltando! Vamos, desengasgou! Boa! Boa, menina! Boa! Voltou! Ah, glória a Deus! Glória a Deus, menina! Ah, tá de volta, fia! Ah, tá de volta, bebê! Tá de volta, bebê! Tá de volta! Papai conseguiu! Meu Deus do céu! Tá de volta! Tá de volta! Que desespero! Gontosa! Tá de volta, fia! Ai, graças a Deus! Nossa! Ai, glória a Deus! Tá de volta, fia! Tá de volta, bebê! Ai, que desevolta! Gente, achei que ia morrer, amor do céu! Que sufoco! Meu Deus! Graças a Deus! Tá de volta! Graças a Deus! Ai, louvado seja Deus! Coisa linda! Quase, hein, fia? Quase! Nossa! Engasgamento! Engasgamento com grão de ração! Por isso que eu falo, dá papinha! Dá papinha! Eu tô passando, grão de ração, um pouquinho que eu descuidei ali, Tava lavando o canil, a hora que eu cheguei já... Ela não tinha mais respiração! Tava branquinha! Mas não conseguiu! Engasgou com grão de ração! Foi pro pulmão! Veio, assim, ou foi pro pulmão, ou parou na garganta, alguma coisa, né? Mas aí, ó! Voltou! Graças a Deus! E aí, ó! A CIDADE NO BRASIL